Agora que foi revelado o segredo pra pegar a raça V4 no Bloxfreaks, eu resolvi passar por todos os desafios pra despertar a raça Minky, ou Rabbit, como é o nome atual no jogo, e a raça Humano. E assim poder ver elas no máximo do seu potencial. Se você tá tão ansioso e curioso assim quanto eu, vamos comigo nessa. Ok, já tá de noite e a lua cheia está no céu. Então a gente tem que correr, porque agora eu tô de Minky e eu quero despertar ela. É uma das raças favoritas de todo mundo, e que deixa a gente muito rápido, então eu quero ver o quão mais rápido a gente vai ficar com ela despertada. Então já vamos entrar aqui no Templo do Tempo, e vamos correr, moleque, ainda bem que eu tô com a raça certa pra correr. A alavanquinha já está puxada, e vamos entrar aqui nos destroços, nas ruínas. Cara, eu tô realmente muito ansioso pra saber como é o trial da Minky, porque cada um tem um desafio diferente. Qual seria o desafio pra Minky, que é uma raça que deixa a gente rápido? Tomara que não seja uma coisa muito difícil, porque a noite já começou a ter um tempinho, e eu tô esperando o meu amigo ir pra lá pra dele. Porque, pra quem não sabe, precisa de três pessoas pra fazer isso. Cada um com uma raça diferente. Um dos meus amigos ainda tá chegando aqui no Templo, então eu acho que eu vou especular. Eu acho que deve ser alguma coisa de corrida contra o tempo, que eu tenho que chegar em algum lugar, ou um labirinto, alguma coisa assim do tipo. Se for um labirinto, eu só espero que não seja muito difícil, porque eu me perco no mundo normal, imagina em um labirinto. É, realmente isso é complicado. Então tá todo mundo pronto, vamos lá. Três, dois, um, e já! Ativei a habilidade. E aí, será se deu certo? Ah, moleque, vai começar. Três, dois, um, e... Vai, vamos! Ah, e era o que eu pensava, é um labirinto. Ok, e aqui já... Não, beleza, eu pensei que eu tinha ficado encurralado. Vamos tomar bastante cuidado com isso daqui, porque a gente tem um minuto pra terminar esse labirinto, cara. Eu espero não tá andando em círculos. Mano, eu tô andando muito rápido. Talvez isso me atrapalhe. É aqui? Ah, rapaz, foi rápido! Completei o trial! E o meu amigo que tá de Skype já completou também, mas ainda falta um. Ele tá de ciborgue ou gol, se eu não me engano. Eu não faço ideia de qual é o desafio dele, mas eu espero que ele consiga. Ah, deu tudo certo! Agora a gente vai ter que tirar um PVP. Olha, eu não vou dizer que esse daqui vai ser o mais justo dos PVPs. Até porque os meus amigos estão aqui pra cooperar comigo, né? Eu espero. Então vem aqui, amigo. Vem aqui. Opa, quem é que tá aqui? Valeu! É, eu não consigo acertar nem quando o cara tá deixando. Cadê ele? Ah, tá aqui. Beleza, vamos levar logo ele aqui, que eu tô com medo de não dar tempo. Ok? E o Toby já foi. Cadê o Vulcano? Não dá pra ter ido muito longe. Cadê esse cara? Achei. E aí, irmão? Ô, volta aqui. Volta que eu vou despertar minha Minky hoje. E vamos despertar a Minky, moleque. Vem, Minky. Vem. Ih, olha lá. Vocês viram o bichinho passando pela gente? Olha aqui a bolinha brilhante. E agora é só subir a escada pra chegar até o relógio. Caraca, mano, eu tô muito ansioso pra ver a minha Minky despertada. Cheguei e vamos interagir. Opa. Ah, virou uma engrenagem. Tá bom, agora vamos abrir o relógio e ver? A gente tem uma engrenagem. E prontinho, conseguimos nossa primeira engrenagem da raça Minky. E ela dá a mesma coisa do que a primeira engrenagem das outras raças. Ela deixa os status no máximo e a gente ganha 10% a mais de dano e speed. Aparentemente a primeira engrenagem que a gente ganha de todas as raças é igual. Mas a aparência não é, né? Olha o rabinho, mano. Que da hora, velho. Agora o meu rabinho da Minky não é mais uma bolinha. É mó rabão, velho. Que isso? E agora é a hora da verdade. Eu preciso carregar a minha barrinha da raça pra poder usar a habilidade dela despertada. Já tá carregando aqui a barrinha. Vou tentar não matar vocês. Por favor, tentei não me matar também. Mas podem me dar uns tapas que só ajuda. E agora vamos ver como ela fica despertada. É, eu acho que eu preciso levar mais um tapa. Quem se voluntaria? Ei, obrigado, obrigado. E... VRAAAA! Moleque! Esse é o poder da Minky despertada. Caraca, velho. Que isso? Fica muito bonita também, mano. E olha, o rabo mudou também. Caraca. Mas beleza, deixa eu ver se eu fico muito mais rápido, será? Eu acho que não. Eu preciso liberar as outras engrenagens. Mas mesmo assim, que isso, mano. Olha o estilo disso daqui. Mano, ficaram muito bonitas as raças despertadas. Olha isso, velho. Ih, já vai acabar a minha transformação. Não! Voltei a ser um Minky comum. Agora eu vou esperar ficar a noite, porque eu quero ver como fica a noite também. Porque pelo que eu vi, a noite realça ainda mais a aparência das raças. Prontinho, chegou a noite. E vocês sabem, né? A noite... É hora do bichão se revelar. Cadê, galera? Vocês estão prontos para sair na porrada comigo e liberar meu poder? Bora, só bora. Tá quase enchendo. Uh, agora foi, hein? Nossa, ficou verde minha tela. Não tinha acontecido isso das últimas vezes. Mas beleza. Vamos despertar a nossa Minky. É, eu demorei. Vamos despertar a nossa Minky. E... Caraca, velho. Que isso? Nossa, e minha tela tá meio esverdeada, mano. Isso não aconteceu de dia. Caraca, olha a potência. Que isso, velho. Que isso? Vou tentar sentar a porrada em todo mundo, mano. Ficou muito louco com essa atmosfera meio esverdeada, velho. E os efeitos se realçaram muito à noite. Caraca, que coisa linda. Eu tô adorando essas raças despertadas. E acabou. É, eu tô vendo que na hora de usar realmente essas raças, a gente vai ter que usar de uma forma bem útil. Porque não dura muito tempo, não, as suas formações. Mas eu acho que até faz sentido. Porque depois que a gente liberar todas as engrenagens, vai ficar muito apelão. Então não pode ser algo que dura por muito tempo. Mas eu tô realmente apaixonado pelo visual das raças despertadas. Olha. Palmas pra galera do Blocks Fluid. Porque eu tô apaixonado por isso. Uma coisa que eu acho que seria interessante a gente fazer aqui é um teste de tempo. Quanto tempo dura o efeito da raça V3 e quanto tempo dura o efeito da raça V4. Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e... Valendo! Beleza! Ativamos os dois. E já foi. Foi uns 3 segundos. Caraca, velho. E agora que eu tô na segunda barrinha ali. Nossa, desce muito mais devagar. Que isso? Então mesmo eu achando que dura bem rápido isso daqui. É muito mais tempo do que a raça V3. Então isso daqui é muito apelão, mano. Eu tava achando rápido, só que na verdade dura bastante tempo. Isso aqui pode ser bem roubado, inclusive. Já recarregou a habilidade raça do meu amigo. E vai acabar a minha agora. Foram 40 segundos contra 3 segundos da raça V3. É uma diferença absurda. Ah, e uma coisa que eu acabei de reparar. A editora vai tá mostrando aí em replay. Quando eu me transformo, eu jogo as pessoas que estão perto de mim pra longe, cara. Isso é muito da hora. Ah, moleque, agora eu tô de humano. Mas a lua já tá na metade do céu. Então a gente precisa correr. Porque eu acabei de achar um server que tá na lua cheia. Vamos lá, com toda a força do mundo. Vai alavanca. Corre, que é tudo nosso. Eu nem imagino qual deve ser o desafio do humano. Realmente eu só espero que eu consiga passar. Mas vamos nessa. E todos em suas posições. 3, 2, 1 e... Vai. Será que deu certo? Ah, moleque. 4, 3, 2, 1 e... Vamos. Tá ok. Beleza, eu tenho que matar um NPC. Ok, entendi. E é bem forte. Na verdade, esse NPC não me dá muito dano. Uou, sai daqui. Eu acho que vai ser tranquilo. Ainda tenho 30 segundos e foi. Boa. Tranquilo, vai. Agora chegou a parte do PVP. Eu sei que um que tá aqui é meu amigo. E o outro? Ou só veio eu e ele? Ah, tá. O Toby também é meu amigo. Ok, parece que não tinha mais ninguém. Gente, eu juro pra vocês. Olha o tanto de gente que tem nesse server. Mas acabou que veio só a gente mesmo. Então ainda bem, né? Então vamos lá. Vou ter que sacrificar meus amigos pra despertar minha raça. O Toby já vai de base. E aí, Volcano? Chegou sua vez, mano. Eita, prel... Eita, o que é isso, cara? Meu Deus, tá? Vou te matar logo só pra não correr risco. Agora a gente tem que seguir essa luzinha até a sala do relógio. Eu sempre acho muito bonito essa cena. Quando a gente consegue vencer no PVP. Ainda mais quando a gente chega aqui e interage. E ela vira a engrenagem. Caraca, eu não me canso disso nunca. Beleza? Vamos abrir o relógio? E foi! Temos a nossa primeira engrenagem da raça humano. E como todas as outras raças, Ela me dá o máximo de status. E 10% a mais de dano e speed. Realmente a primeira engrenagem é igual pra todas as raças. E em questão de aparência, não muda nada. Porque o humano já tem a aparência default da nossa skin. Eu quero ver como vai ser quando eu usar a transformação da minha raça despertada. Então simbora! Eu realmente, genuinamente, tô curioso pra saber como vai ser a transformação disso daqui. Porque o humano sempre foi a raça mais discreta que tem, mano. Não muda nada na nossa aparência. Então vamos lá, galera. Chegou a hora da gente se estapear. Eu bato em vocês, vocês batem em mim. Aê! Ih, nossa, minha tela tá começando a ficar vermelha. Caraca! Agora sai todo mundo de perto. E... Bora! Caraca, velho! Que isso! Mano! O que é isso? Eu não esperava isso da raça humano. Beleza que eu acho que esse negócio vermelho aqui era pra ser meus olhos. E ficou um pouco errado na minha skin. Mas parece, sei lá, que é um óculos a laser que tá acima aqui dos meus olhos. Caraca, velho! Ficou muito bonito! Que isso! Nossa, eu não tenho uma raça feia aqui. Será possível? Tá muito bonito essa aura vermelha aqui em mim, cara. Que isso! E se vocês repararem bem, cada raça tem uma pose diferente. Cada um, quando entra na transformação, tem uma pose diferente e única. Mas essa me pegou muito de surpresa, porque você não dá nada pela humano. Você fala... Ah, beleza. O humano não tem orelhinha, não tem rabo, não tem asa, não tem nada. Mas aí transforma e... Vral! E vambora! Mano do céu! Que isso, mano! E eu não sei se é o meu jogo que tá bugando. Não é meu jogo não, né? Parece que eu dou umas tremidinhas. Repara bem. Na minha cabeça, no meu braço, no meu tronco. É como se eu tivesse meio possuído, cara. Olha isso! Dá umas tremidinhas. Parece muito que tem, sei lá, algum demônio no meu corpo. Alguma coisa assim. Mano, isso daqui ficou bizarro. Eu juro, se eu fosse criança, eu teria medo disso daqui. E olha a pose dele. Ih, rapá, acabou. Ué, ainda tá dando as bugadinhas? Eu acho que se eu me mexer, para, né? É, voltei ao normal. Caraca, mano! Que foi isso? Beleza? Já deu pra ver que a noite ela tem um impacto muito forte e é muito linda. A noite se destaca muito. Mas eu fico curioso pra ver, mesmo assim, como fica na iluminação de dia. Então vamos esperar amanhecer aqui. E já amanheceu, então vamos aproveitar pra ver como ela fica de dia. Venham, homens. Ó, tá quase full. Foi, 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 foi. Chega, galera. Chega. Agora vamos lá. E despertar! Ó, de dia ela fica bonitona também, mas nem se compara à noite, mano. À noite ela fica muito mais bonita. Que é isso, moleque. Mas fica dando uns glitchzinho mesmo. Olha isso, mano. A tremedeira dela. Muito da hora, muito da hora. Embora eu prefira os efeitos dela à noite. Eu gostei, de dia também não é tão ruim. O problema é que perde um pouco do impacto, né? Da aura vermelhona e tal. É, eu acho que perde um pouco do impacto. Mas de qualquer forma, não é feio. Eu só prefiro à noite. Enfim, já vai acabar a transformação. E tá de volta o hidro normal. E essas foram as transformações da raça Minky e Humano. Mas se vocês quiserem ver elas com todo o seu potencial, com todas as engrenagens desbloqueadas, comente aí embaixo, Homem Coelho. E aí eu vou saber que vocês querem que eu faça um vídeo completo desbloqueando todos os poderes dessas raças. Tchau, tchau.